E o tempo começa a mudar a partir desta terça-feira aqui para Oswaldo Cruz e em muitas regiões brasileiras vem frio por aí, hein? Até o final de semana. Amanhã, sol, aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, Oswaldo Cruz mínima de 20, máxima de 34 graus, chuva prevista para amanhã de 5 milímetros, 90% de chance para chover, então o tempo já começa a mudar aqui por Oswaldo Cruz. Nos próximos dias nós teremos chuva, inclusive na quarta, na quinta, aí na sexta para e a temperatura despenca para entre 8 e 6 graus de sexta até domingo, é isso mesmo? Veja com a Paula Soares do Climatempo, porque esse frio todo está sendo esperado para esta semana no centro-sul do Brasil. Seja bem-vindo a TM Car Auto Center. Oficina Multimarcas. Mecânica. Troca de óleo. Pneus. Alinhamento e balanceamento computadorizados. Peças e acessórios. Equipamentos de última geração. Equipe altamente capacitada para cuidar do seu automóvel. TM Car Auto Center. Qualidade, segurança e confiança que você merece. Avenida Felipe Carmona, 1355, Oswaldo Cruz. Olá, estamos começando a segunda quinzena do mês de agosto, ainda com muito sol em grande parte do Brasil, com baixos índices de umidade relativa do ar, temperaturas altas em muitos estados. Mas ao longo da semana, uma grande e forte frente fria vai avançar, trazendo mudanças mais uma vez. Então, essa frente fria é muito forte, ela vai trazer chuva volumosa para muitas áreas do sul, do sudeste, do centro-oeste. Vai chover também no sul da Amazônia e tem previsão de uma grande queda de temperatura. Então, a semana vai terminar gelada. Tem previsão de geada por várias áreas do sul. Não estamos descartando até a possibilidade de neve nos pontos mais altos da Serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, por causa do excesso de nuvens e também por causa do excesso de umidade e por causa também dessa queda acentuada de temperatura. Vai cair também a temperatura em São Paulo. Essa frente fria, ela também vai provocar rajadas bastante intensas de vento. Então, é mais uma semana de muita atenção para essas mudanças em grande parte do Brasil. Até mais!